Em um país com 60% das famílias com algum tipo de dívida, os mutirões para viabilizar acordos e facilitar o pagamento dos débitos estão mais em alta do que nunca. No campus da Universidade Tiradentes, no centro de Aracaju, uma iniciativa da instituição com o Tribunal de Justiça pretende atender durante toda essa semana pessoas com esse perfil, em dívidas com algumas importantes empresas no estado de Sergipe. Há exemplos do Banese, Banese Card, Deso, Energiza e também do Grupo G Barbosa. Durante esses cinco dias de mutirão, os organizadores esperam atender cerca de 5 mil pessoas. No ano passado, nesse mesmo evento, 4.500 pessoas participaram desse mutirão e saíram com acordos encaminhados. É um momento chave, pensando em final de ano, 13º e até mesmo para poder levantar, alavancar o comércio, e aí nós temos aqui o apoio da CDL nesse sentido, para poder positivar e trazer esse consumidor ao mercado também no final do ano. Cada uma das empresas tem sua política de descontos e abatimento dos juros, para facilitar o pagamento da dívida. A UNIT do centro fica na Rua Lagarto e o atendimento acontece entre as 8 e 16 horas.